do Estado de Minas Gerais, Douglas Cabido. O representante da Câmara Municipal, vereador Júber Madeira. O secretário municipal de desenvolvimento econômico, Breno Pires. Agradecemos a presença de Marli Mata Laje, representando a Cita, Maurício Martins, presidente do CDL. Vereadores Tãozinho Leite, Júlio Contador, Carlos Henrique e Imprensa. O decreto número 1296, de 10 de agosto de 2021, regulamenta no município de Itabira os dispositivos da Lei Federal número 13.874, de 2019, e do decreto estadual número 48.036, de 2020, que tratam da liberdade econômica. Este decreto estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica e dispõe sobre a atuação do poder público municipal como agente normativo e regulador. De acordo com o artigo 3º, são princípios que norteiam o disposto neste decreto. Primeiro, a liberdade como uma garantia no exercício de atividades econômicas. Segundo, a boa fé do particular perante o poder público municipal. Terceiro, a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas. E quarto, o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o poder público municipal. Este decreto encontra-se na íntegra na página da Prefeitura. Nesse instante, o prefeito Marco Antônio Laje assina o decreto de número 1296, de 10 de agosto de 2021. Convidamos para suas palavras o secretário municipal de desenvolvimento econômico, Breno Pires. Bom dia a todos. Pessoal, foi um prazer. A gente recebe aqui o Lucas Pita, subsecretário de desenvolvimento do nosso Estado. Também estamos com o prefeito, nossos outros vereadores, Júlio Bira Mesa, com mais uma iniciativa para desburocratizar e incentivar o desenvolvimento econômico de Minas Gerais. Agradeço bastante a participação do CDL, aqui representado pelo Mauiço, e também pela CIPA, representada pelo Marli. São duas instituições fortes, e também o Valder, representando a população em si, que trouxeram para a gente essa demanda de necessidade de desburocratização. Então, esse é um programa do governo estadual, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que desburocratiza e reduz em si a necessidade, principalmente de alvaraz, para quase 300 segmentos de mercado. Muitas vezes ficam esperando em si a burocracia excessiva do segmento público para começar em si a operar o seu negócio. E a gente sabe que o empreendedor sonha, ele tem os seus desejos, e muitas vezes ele fica amarrado para começar a operar. E, enfim, a gente acredita no empreendedor, na lisura em si, no desejo dele de fazer algo certo. E a gente segue com a mesma fiscalização, mas da mesma forma confiando em si, no empresário que está buscando esse desenvolvimento, investindo em si, num projeto novo. Então, esse é um projeto, um primeiro passo em si de desburocratização. São várias outras iniciativas que o próprio governo de Minas está trazendo, e a gente vai acompanhando e se mantendo à frente, na busca em si pela tão sonhada diversificação econômica do nosso município. Agradeço a todos pela presença. Passo a palavra para o mestre de cerimônia. Obrigado. Ouviremos o vereador Júder Madeira. Bom dia a todos, a todas. Cumprimento o prefeito, os demais membros da mesa, os nossos companheiros da Câmara de Vereadores, o Júlio Rodrigues, o Robertinho, o Carlos Henrique, o Tãozinho Leite, também os representantes da CITA, da CDL, e das outras instituições tão importantes para o desenvolvimento econômico do nosso município. O governo marca uma tonelagem, através desta iniciativa, vira a chave, mais uma vez, para incentivar os grandes investidores, os pequenos investidores, os investidores e empreendedores que acreditam, de fato, no grande potencial que Itabira tem, neste momento em que a discussão em torno da diversificação econômica se faz cada vez mais expulsante e necessária em nossa cidade. Um prefeito que vem da iniciativa privada, traz toda a sua experiência técnica para a administração pública, rompendo os desafios e acreditando que, de fato, a população de Itabira merece dias melhores. Parabéns, prefeito. A Câmara de Itabira segue atuante, acompanhando de perto todos os seus trabalhos, para que a gente possa consolidar o mais rápido possível a tão almejada diversificação econômica do nosso município. Parabéns. Agradecemos a presença do vereador Robertinho da Autoescola. Com a palavra, o subsecretário de Desenvolvimento Regional do Estado de Minas Gerais, Douglas Cabido. Bom dia a todos. Bom dia ao nosso prefeito de Itabira, Marco Antônio Age, um homem com uma história no setor produtivo muito rica. E eu tenho certeza que, para Itabira, vai ter aí, a gente estava conversando antes, um olhar para frente, um olhar com foco em quem quer produzir, um foco para o bem da cidade. Agradecer a presença dos secretários municipais, a quem eu faço reconhecimento aqui ao trabalho do secretário Breno, na pasta da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em cumprimento a todos, aos vereadores, Júber Madeira, Carlos Henrique, Joãozinho Leite, Júlio Contador e o Robertinho da Autoescola. Esses dois aqui, interessante o final, porque são um setor produtivo. Os representantes do povo aqui no município de Itabira, os seus representantes, empreendedores, que conhecem ali o dia a dia de quem empreende, de quem luta para trazer mais riqueza e valor para a nossa cidade. A toda a imprensa que está aqui presente, cobrindo esse evento, a gente agradece muito. Ao meu assessor de liberdade econômica, o Lucas Pita, grande parceira, a Gabriela, que está acompanhando. É que eu estendo aqui esse trabalho, gente, de desburocratização, faz parte do Minas Libre para Crescer, que é o Programa de Liberdade Econômica e Desburocratização do Governo Estadual. Quando o governador Romeu Zema, ele assume, ainda em 2019, o governo do Estado, ele deu omissão para o secretário Fernando Passalho, para mim, enquanto subsecretário, para toda a nossa equipe de desenvolvimento econômico, aliás, vou estender, para toda a equipe do governo, de tratar quem produz com respeito, ser amigo do empreendedor. Minas Gerais, por muito tempo, a gente, se for falar que perdeu, o protagonismo no desenvolvimento econômico. E, felizmente, hoje, nós temos um período rico para o Estado, batendo recorde de atração de investimento. Em 30 meses de gestão, foram mais de 130 bilhões de reais investidos por empresas no nosso Estado, gerando aí, só essas empresas, 60 mil empregos diretos. E, quando a gente fala de desburocratização, de liberdade econômica, a gente está falando isso, geração de emprego, geração de renda, de facilidade de fazer negócios em nosso Estado. E nós precisamos dos municípios nesse movimento. Então, prefeito Marco Antônio, hoje, Itabira fica no rol de cerca de 95 municípios, que já aderiram ao decreto de liberdade econômica, a um processo de desburocratização. Hoje, Minas Gerais, com os seus municípios, tem o maior programa de desburocratização do Brasil, reconhecido pelo governo federal, reconhecido pelo SEBRAE Nacional. Estivemos, há duas semanas, com o presidente Carlos Melho, do SEBRAE Nacional. Então, o que nós estamos fazendo hoje, junto com os prefeitos, junto com os municípios, eu não tenho dúvida, prefeito, que, para Itabira, que é uma cidade marcada pela mineração, dependente da mineração, é um caminho de diversificação econômica. A diversificação econômica acontece pelos empreendedores. São os empreendedores que vão fazer a diversificação econômica. E, tornando uma Itabira livre para crescer, eu não tenho dúvida que, para o presente, você vai colher já resultados na sua cidade. Todos os empreendedores já vão ver uma Itabira menos burocrática, mais célebre, com responsabilidade. Liberdade pressupõe responsabilidade. Um voto de confiança no empreendedor, presumindo a boa-fé dele no ato de empreender. Por muito tempo, o Brasil, na sua história cartorial, quase cartorial, sempre colocando o empreendedor em segundo plano, enquanto um, talvez, um explorador, um possível criminoso, já tem alguns casos, mas, felizmente, hoje a gente vê essa realidade mudada. Itabira está de parabéns para ter esse passo importantíssimo. A nossa equipe manteve contato com a sua equipe técnica, com o seu secretariado, constantemente, ao longo desse 2021. E, hoje, é a cereja do bolo, mas de um processo que vai começar ainda mais. A gente tem aqui os representantes da CDL, da Associação Comercial. Eu não tenho dúvida. O decreto de liberdade econômica municipal, quanto o decreto de liberdade econômica do Estado e a lei federal não é feito para o Estado. São feitos para os empreendedores. Então, os empreendedores têm que cobrar o poder público municipal, estadual e federal daquilo que é de direito. Então, nós contamos muito com vocês para apoiar o prefeito na execução, para apoiar o Estado na execução dessa política e prover competitividade, gerar novos empregos, mais empresas. Só assim vamos sair desse ciclo trágico que a gente viveu com a Covid, nos momentos mais trágicos da história recente do planeta Minas Gerais não é diferente. Itabira também não é diferente. Então, precisamos muito desse momento dar um choque de liberdade. Cobramos muito do setor produtivo nesse período de um ano e meio que a gente está quase vivendo de Covid e temos que dar uma resposta à altura. E eu não tenho dúvida que com essa ação de Itabira aderindo ao Minas e Livre para Crescer, adotando as diretrizes da Lei de Liberdade Econômica, que traz uma série de questões importantes para a administração pública enquanto respeito ao pagador de imposto, enquanto respeito ao empreendedor. Trazer prazos para a Prefeitura, olhar o processo de uma forma isonômica perante empreendedores que façam a mesma atividade. Isso é muito importante. A gente gera aqui respeito ao tempo do empreendedor, que é seu ativo mais caro. Dinheiro a gente recupera, mas o tempo perdido, por processos burocráticos que não andam, seja na esfera municipal, estadual, federal, isso é irrecuperável. Então, nós temos hoje aqui um prefeito que ontem esteve com o nosso governador Romeu Zema, pleiteando bons projetos para Itabira e região. Tenho certeza que vão colher bons frutos dessa aproximação, ponto de vista econômico, infraestrutura, e tudo o que couber ao governo do Estado, prefeito, pode contar conosco. O governador Romeu Zema, ele vem fazendo um esforço hercúleo de acerto das contas com os municípios, honrar os compromissos do governo, que infelizmente na última gestão não foram cumpridos. Então, com muita dificuldade, estamos fazendo o governo mais técnico possível, sem esquecer da realidade do município. E quem faz a política acontecer, na verdade, é o prefeito, não é o governador, não é o presidente, não é o deputado, é o vereador e o prefeito que estão no dia a dia, encarando a população a cada instante que vai. Então, prefeito, pode contar com o governo de Minas, pode contar com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o secretário Fernando Passalho, ele manda um abraço, falando que Itabira, de fato, é um dos municípios mais importantes para o nosso Estado. A gente estava comentando agora cedo, o oitavo PIB de Minas Gerais, no município de 120 mil habitantes. Então, isso é extremamente relevante, pela história que Itabira tem, pelo que ela ainda pode proporcionar. Então, conte conosco, porque desenvolvimento econômico, a iniciativa privada que puxa. Então, cabe ao poder público não atrapalhar e naquilo que for possível, prestar algum apoio. Então, conte conosco mais uma vez, mais uma vez, prefeito, parabenizar pela iniciativa, a todos que estão aqui presentes, cedendo um pouquinho do tempo para estar aqui conosco. E é isso, prefeito. Obrigado. Conte conosco mais uma vez. A gente está aqui para atender, atender da melhor forma possível. Muito obrigado. Para a sua mensagem, convidamos o prefeito Marco Antônio Lais. Bom dia a todos, vocês. Cumprimento especial aqui. Novamente, as boas-vindas ao Douglas Cabido, que é o subsecretário de desenvolvimento regional, que está bem com sua equipe, lá da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que tem conduzido esse projeto da Lei da Liberdade Econômica, já com quase 100 municípios em Minas Gerais, da qual Itabira passa a ser signatário a partir de agora, entre os quais. Cumprimentar os vereadores Júlio Hermadeira, Carlos Henrique, Tomzinho Leite, Júlio Contador, e o Bernardo Rosa, que não pode estar aqui conosco agora, mas a gente sabe que também é um vereador defensor, desde que todas a modernização da legislação com relação ao que leva a liberdade econômica, o vereador Robertinho Altscólica, que está aqui conosco também, e não é vereador, por pouco não é vereador, o Walter Freitas, mas eu queria cumprimentar o Walter, que caminhou conosco na campanha, está conosco no governo, mas que também como entusiasta, oriundo e organizador junto com o Werner, aqui do Partido Novo Itabira, tem trazido, tem levantado essa bandeira desde o início do ano, e trabalhou por ela também, Lucas Pita, assessor institucional de liberdade econômica de Minas Gerais, nosso Breno Pires, secretário municipal de desenvolvimento econômico, Marli da Mata Laje, representante da CIDA, aqui Marli, bem-vinda, juntamente com Maurício Martins, presidente da CDL de Itabira, e mais secretários que estão aqui, senhores da imprensa, a gente, acho que, pronunciamento aqui do, dos que me antecederam aqui, o Júber, mostrando esse papel do legislativo, nesse processo todo, do governo municipal, seja executivo quanto legislativo, importância de consagrar as legislações federais, estaduais, nos nossos municípios, e fazer trabalhar, então o governo faz isso, nós regulamentamos leis, os vereadores trabalham por elas, Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem que garantir que essas leis sejam aplicadas corretamente, e é esse conjunto de ações que faz isso, faz aí, e as entidades, a sociedade civil organizada, se unindo, para fazer com que, cada um dos movimentos que nós fizermos aqui, vão nos levar a essa tão sonhada, e agora, finalmente, planejada, processo, planejado processo, de diversificação econômica no nosso município de Tavio. Então, isso a gente tem trabalhado, e esse aqui é um passo fundamental, importante, um projeto, uma lei de liberdade econômica, que nos permite ao município estabelecer, e trabalhar pela liberdade econômica, que vai, não só, facilitar a vida de centenas e centenas de empresários, microempresários, pequenos, principalmente, como estimular as iniciativas, as novas iniciativas econômicas. Eu costumo dizer, Douglas, que eu acredito muito, como você disse aqui, as transformações, as transformações, as transformações econômicas, elas partem dos municípios, elas nascem nos municípios, e seguramente, ela é de baixo para cima, ela vai ser estruturante, de fato, você precisa de legislações nacionais, mas não vai ter uma grande transformação num país tão complexo, tão grande quanto o Brasil, com tanta diversidade econômica, um país ainda com muita economia primária, precisando de agregar cada vez mais valor aos seus produtos, ela não vai partir de cima para baixo, ela vai partir de baixo para cima mesmo. Leis federais que nos garantem, e o movimento nas cidades, para que as cidades empreendedoras possam ser mais empreendedoras, e possam aplicar essas leis, e usufruir, fazer com que essas leis realmente impactem os seus projetos. Por isso que essa parceria, também com a CIC e com o CDL, é muito importante. Essa lei serve também para estimular, para estimular o empreendedorismo local. Então, acredito muito nisso, viu, Marli, Maurício, a gente dar as mãos nesse sentido, para estimular cada vez mais, porque a gente fica, nós precisamos trabalhar um ambiente econômico em Itabira, para a diversificação econômica, para atrair os grandes investimentos. É claro que a gente precisa de grandes investimentos externos, em todas as vertentes econômicas, com as quais nós vamos trabalhar, e nós vamos estar estruturando. que é o turismo, o hub logístico, o polo de ensino, o polo universitário, o polo médico da medicina de alta complexidade, o agro, através de suas várias vertentes, e cada uma delas várias vertentes. Mas, esses grandes investidores deverão vir, mas nós também precisamos de incentivar, incrementar e trabalhar o talento de Itabira ao empreendedorismo, que existe há muitos anos. Por isso que a gente precisa trabalhar isso muito fortemente, até por conta da cultura da mineração, porque a cultura da mineração, você traz as grandes empresas, você tem uma grande empresa âncora, mas, sobretudo nos últimos anos, depois da privatização, ela permitiu a verticalização maior dos trabalhos, então, isso estimulou o empreendedorismo local. A gente precisa trabalhar mais isso. Por isso que também estivemos com o Carlos Mellis, presidente do SEBRAE, recentemente, exatamente para lançar em Itabira toda a plataforma da cidade empreendedora que o SEBRAE desenvolve pelo país. Então, você tem já uma plataforma chamada Cidade Empreendedora e você amplia a presença do SEBRAE, assim como nós devemos ampliar a presença do sistema S como um todo, Senac, SESI, Senai, que hoje está com um terço da sua capacidade só ocupada na nossa cidade. Seja o Senai com um terço, mas todo o sistema S na nossa cidade, eu estive lá semana passada, aprofundando, porque está com um terço da nossa capacidade. instalada é para treinamento, para trabalhar. Nós precisamos de ocupar mais isso, ampliar essa, para dar mais expectativa. E, do outro lado, nós temos dezenas e alguns milhares de jovens sem perspectivas, se formando e sem perspectiva de trabalho localmente. e a gente precisa preparar essa juventude para esse novo mercado que tem que se abrir, além da mineração, usando a vocação. E as citas e ideias são importantes nesse processo. A gente brigou muito, né, Maurício, na época da pandemia, mas é isso aí. Tem que quebrar o pau, mas tem que trabalhar e olhar para frente. A gente tem que olhar para frente e fazer as coisas acontecerem, unir exatamente com os propósitos que são. os propósitos são os mesmos. A gente não pode abrir mão de uma economia diversificada e de uma Itabira saudável, economicamente, socialmente, ambientalmente, no pós-mineração. Mas, para isso, a gente não pode cruzar os braços e achar que, daqui a 10 anos, a Vale vai fechar as portas e que a gente vai esperar que a Vale, de top-down, de cima para baixo, ela chegue com o prato feito para nós. Nós que temos que construir isso. Esse é o processo de construção que nós temos que fazer aqui agora. É por isso que, ontem, estivemos lá com o governador, foi citado aqui pelo Douglas, uma reunião muito importante. Além do que nós estamos fazendo aqui já, a Lei da Liberdade Econômica, que vai realmente incentivar centenas de pequenos empresários. Não é trazer para a informalidade, não é estimular a informalidade, mas é de forma organizada, desborocratizar e facilitar com a vida desses empresários. Fizemos a Lei do Juro Zero, sancionada e publicada hoje, e muito bem avaliada e votada pela Câmara de Vereadores, em parceria de Executivo com o Legislativo. Não é, Tãozinho? E o Juro Zero é importantíssimo. Nós estamos definindo aqui que são aplicados imediatamente 12 milhões de reais, dos quais uma parcela grande com o Juro Zero, exatamente para atender esse micro, esse MEI, esse pequeno, que sofreu tanto na pandemia, Maurício. A gente sabe disso. O tempo todo nós tivemos essa consciência, e trabalhando junto com as entidades, exatamente para a gente agora estabelecer o programa de recuperação e com esse projeto de Juro Zero, com esse fundo tão importante para poder estimular e para recuperar a gente que, às vezes, até recorreu à agiota para poder pagar suas contas. Então, tem que sair fora da agiota e pagar suas contas com Juro Zero. Está aqui o Gilberto, o secretário de Fazenda, está aqui. em parceria com o desenvolvimento econômico. Nós estamos trabalhando com secretarias integradas e cada vez mais técnicas. Essa também foi uma escolha que nós fizemos para fazer esse trabalho. Portanto, todos esses movimentos fazem parte de um maior movimento, de um mosaico de atividades, de iniciativas que têm que ser aplicadas, que têm que ser utilizadas para a gente buscar esse programa de independência econômica, além do que a gente foi fazer no governador ontem, que foi buscar garantir o projeto da duplicação da MG. Vamos falar, 124, 129, 434, tem uma mistura aqui, acho que é 129 que liga até Itabira só, e a 434 vai até Nova Era, acho que tem uma mistura do número da rodovia estadual, mas que a gente precisa duplicar, é transformar Itabira, é colocar Itabira, estava explicando com o Douglas, a uma hora de distância de Belo Horizonte, a uma hora e 15 de distância, de tempo, até o aeroporto de Confins, depois do rodoanel pronto, que pega de Ravenna e vai sair lá já na linha verde, a uma hora da Praça 7. É alargar o espectro da região metropolitana de Belo Horizonte e transformar Itabira quase na região metropolitana de Belo Horizonte. Isso é vital, isso é estratégico, quando a gente fala em visão estratégica de uma obra, que é um dinheiro bem gasto, porque ela garante futuro, é isso aí. Porque Nova Lima e Caeté passaram por processos de exaustão mineral sem se prepararem, mas por que que salvou Nova Lima? É o setor imobiliário, porque ficou próximo de Belo Horizonte, ficou do lado, Caeté é muito próximo também, sofreu mais, mas mais próximo. Então, se a gente fica tão distante, isolado, sem acesso, sem estrada e sem minério, aí realmente é um desastre, realmente será fatal o esquecimento e o esvaziamento da nossa cidade. Então, essa estrada para a gente ela é vital, eu disse isso antes do governador, ele compreendeu, está sensibilizado, sabendo que a vara que está vira, afinal, a gente, estou dizendo o seguinte, olha, nós estamos indo buscar a vara para pescar, a gente não quer peixe pronto, como sempre foi feito com o vale, com o vale também, não é? A gente quer a vara para pescar, os nossos peixes que vão garantir a sobrevivência da cidade no futuro. Então, por isso que a gente tem que dar, valorizar, seja uma obra dessa de 160 a 200 milhões de reais que vai custar, precisa de um projeto executivo, para poder chegar lá. Ou seja, um projeto desse de liberdade econômica para a gente ativar, estimular 100, 200, 300, 500, micro, pequenos empresários na cidade tem a mesma importância. Nós temos que atacar em todas as frentes possíveis para a gente garantir o que a gente precisa aqui, que é essa sustentabilidade econômica e social da nossa cidade. Portanto, Douglas, Lucas, toda a comitiva aqui da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nosso muito obrigado, o reconhecimento pelo trabalho que tem sido feito. Falei isso para o governador Zema ontem, exatamente dando espaço e acreditando cada vez mais na iniciativa privada como fator alavancador dos processos de desenvolvimento humano, social, econômico, impactando no social. É isso que a gente tem que olhar como gestor público, como dirigente público. e pode ter certeza que Itabira vai trabalhar sobre essas plataformas legais aqui de estimular o pequeno, o microempreendedor de maneira referencial. Vamos trabalhar fortemente, firmemente, para que a gente tenha resultados importantes no futuro. Então, muito obrigado a todos e a todos que participaram, viu? Walter e os senhores vereadores, secretários, que trabalharam para esses projetos todos. Muito obrigado a todos e contar com a CIC, esse IDL, sempre, para a gente conquistar, criar esse processo que é ininterrupto. Nós estamos aqui agora, daqui a quatro anos é outro prefeito, depois virá outro prefeito, mas os empresários, nós estamos temporariamente construindo estradas legais que estimulam para o seu desenvolvimento. mas quem investe, investe para a vida inteira, bota o seu dinheiro ali, investe para a vida inteira, numa perenidade, passando de pai para filho, muitas vezes, seu pequeno negócio, que são negócios que... Então, quem investe, não são quatro anos apenas, não, investe, tem que acreditar em Itabira nos próximos 30, 50 anos, acreditar no futuro dessa cidade, porque senão não bota dinheiro aqui. mesmo o... E nós temos que começar a estimular o empreendedor local, esse que ganha dinheiro aqui, trabalha aqui e acreditar na sua própria cidade. Esse projeto, ele leva muito isso do ponto de vista psicológico. Nós estamos acreditando, estimulando o empreendedor da nossa cidade, porque é a partir dele, nós acreditando em nós, é que a gente vai estimular os de fora a vir e contribuir com esse processo de investimento na cidade. mas esse projeto aqui, ele ajuda nesse aspecto também. É dizer para o nosso empreendedor, invista na nossa cidade, pode investir, nós estamos propriedizando do pequeno, médio ou grande para a gente construir o que a gente precisa tanto construir juntos. Então, muito obrigado a vocês e bons investimentos, viu? E vamos manter aqui a partir de agora, vendo encontros, estamos dispostos a fazer encontros com números, com grupos de pequenos empresários para a gente trabalhar e estimular isso aqui, trabalhar na comunicação direta. Então, obrigado a vocês. Obrigado. Agradecemos a atenção de todos e tenham um bom dia. Prefeitura de Itabira, o amanhã feito hoje. Obrigado.